Música Fala galera, aqui falando bem, com os acentuando mais um vídeo de ARK no canal pra vocês galera Diretamente aqui da nossa série ARK Pugnácio Segunda temporada galera, é o seguinte Temos o ovo de gigano pronto aqui pra ser chocado pra nascer o monstro, eu não sei o que vai nascer desse bichão E faltou a gente conseguir óleo, óleo pra fazer os bagunzetes aqui, pra fazer óleo não né Faltou a gente conseguir o grinder pra fazer o honey, que eu nunca peguei óleo, eu nunca peguei mel na verdade né Então eu não faço ideia do que que a gente vai precisar pra pegar óleo Então eu vou fazer o grinder pra rezar porque o grinder faça isso Eu não sei Eu não lembro Organic polímero, necessito Topa tudo Beleza Vamos puxar um por um pra gente saber o que tá faltando Metal engote Metal engote Ahn, cristal ou cimento? Acho que cimento vai ser uma das coisas que tá faltando também Cemente, semente Exatamente Ele tá faltando pouco, tá faltando 57 Ihhh, não transferiu nada pra cá Eu puxei Skin Imaginei Caraca, o Dex tem muito mais skin que eu, cara Eles tocam muito mais skin que eu E a galera fica enchendo meu saco Xitim, xitim, xitim Ae Agora é pedra Stone Caraca, eu não aprendi cimento? Que mentira Mano, eu resetou meus regras Certeza Gás, gás Beleza E cristal Vamos ver o que tá faltando de cristal Cri, 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 cristal Nossa senhora São quantos cristal? Dois mil cristal só Por que eu tô tão pesado? Por que eu transferir esses negócios aqui? Beleza Pra gente poder ir atrás de cristal Deixa eu ver quanto tempo esse ovo Vou te pegar, cara Porque eu tô com medo da gente sair daqui E a hora que eu voltar Você já ter nascido e dar emenda pra caraca Onde tem bastante cristal, galera Será que a gente consegue dois mil cristal Que só aqui na parte de cima da base? Acho que não, cara Ainda mais que o Deck solucou os behemoth aqui É Aqui já era Cristal Cristal, 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 cristal Onde que a gente pega bastante cristal? Acho que... Eu não sei se ali tem, mano Acho que aqui é só obsidian Deixa eu dar uma conferida Não, tem cristal também Beleza Mais algum bicho? Não Dois mil cristal Dois mil cristal Tem um escorpião Que me viu ali agora Eu não tô nem um pouco afim De chegar mais perto dele Fica aí Fica aí Que eu fico aqui Beleza Mil novecentos e vinte Eu vou pegar mais um pouquinho Aproveitar que a gente tá aqui Caraca, aqui é muito bom de cristal Beleza Tá ótimo Vamos partir E eu nem garanto Que lá vai fazer oil, hein Oil não É mel Se não fazer A Nani vai ficar inútil Infelizmente Que mentira Tá falando que não tem os recursos Beleza Vem cá Tem que te colocar lá de fora, cara Me desculpa, mas O espaço ali dentro já Já deu o que tinha de dar Ih Ele não faz Rapaz Eu vou ter que olhar Como é que pega oil Não é uma coisa Que eu queria ter que Me preocupar nessa série Deixa eu jogar o ovo de volta Vai O ovo tem que nascer Nesse vídeo, galera Como é que pega oil Não, é mel Miserra Para de falar oil Galera Eu não tô nem um pouco afim De ter que criar abelha Nessa série Então Eu já vi como é que faz Pra pegar Então eu tenho que pegar A abelha gigante lá Giant B Cuidar dela Pra você coletar óleo Mel 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 Então eu vou puxar, galera Só pra gente Deixar a Honey aqui Pra gente não perder Efetividade de nada Nossa Efetividade não, né Pra gente não Perder o imprinting Deixa eu pegar a carne aqui Rapaz, meus bichos vão comer Ralmutan Porque eles são frescos Vão ser feed ricos Falta tudo comer Ralmutan Vão crescer a base De Ralmutan Vem cá Tem Prime também E ainda vai ter um Um food aqui Pera aí Vai ter um tal De um food Específico aqui também Aí, ó Deixa eu ali pegar Eu preciso de carne Onde tem carne aqui? Você acha que farma carne também? Farma? Farma Caraca, eu não crafto aqui não? Ferrou Se for craftar aqui nessa mesa Vai demorar uma semana Ih, rapaz Meu Vai demorar Deixa eu fazer 30 Que eu já jogo nela lá também Aí Tá aí Falta Não sei 15% Vamos lá, Fiote Vamos lá Todo mundo está te esperando Meu amigo Vamos, vamos, vamos Caralho Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Ah, na verdade Já eu fui pegando Mais foods aqui Onde que era essa misericórdia? Ah, ela fica no último slot 9% 9%, 9% Quero ver que tamanho vai ser essa criança Vocês estão preparados para Ver o seu filhote? Ah, galera Deixa eu ver o nome do gigante que a galera escolheu já Aproveitar que está a foto dessa porcentagem Beleza, beleza Tá muito próximo, galera Não deu nem pra me olhar o nome Quero ver se vai nascer gêmeos Vem que podia nascer gêmeos Já pensou? Um casal de gêmeos Caraca, esse é insano Tututututututu Playbar Aí, não nasceu gêmeos, não Mas nasceu levo 1224, meu amigo Já é o monstro nato Eu não sei quanto é os status Eu preciso que você saia daí Você consegue? Gigano é meio chatinho Pra des... Então, né? E aí, filhote Galera, deixa o nome dele Nos comentários, hein Tá, já saiu Ah Galera, é o seguinte Observe Observe o que a Nani faz Nani Ai, meu Deus, para Ele falta 3 minutos Ela tá dando comida pra ele, deixa eu ver No momento, não Deixa eu ver se ele já comeu alguma coisa Eu nem lembro quanto que a gente tinha colocado 132, 2000, 973, 1411 Daqui a pouco ele deve comer Deixa o nome dele nos comentários Deixa eu ver o nome da bichana Bom O nome foi Aladina 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 Beleza Tá feita a Aladina aí E Dois minutos ainda, cara Eu vou esperar um Kadito E deixa a foto Na verdade, deixa eu ver se ele já comeu alguma coisinha Já comeu alguma coisinha Não sei o que que ele comeu Eu sei o que ele comeu Ou esses bichos não precisam comer igual no Anunnaki A vida dele tá loucaça Sobe e desce, sobe e desce O crescimento vai ser rápido Vai ser uma bosta Vai demorar pra caraca pra crescer, galera Vai demorar um Kadinho Pra nós ver nosso monstro em ação Vamos ver se vai funcionar Três segundos Ah Aí você me decepciona, bicho Aí você me decepciona, bicho Pedir keyboard track numa hora dessa, meu amigo Ah Eu tenho que botar aqui Não Pedir Aí você complica o trabalho da Nani Aí a Nani fica triste Vou dar banana nessa aqui Vou ver se ela dá pra ele Vamos ver Não Deu não Eu não sei como é que funciona essa miserável Então, não O imprint já tá 100% Eu acho que ele tá um pouquinho fora da range dela Tá É meio bugado pra esse mod Eu não sei Alguma coisa tá acontecendo Não tá certo não Options Não Cara, por que você não trabalha com a Nani A Nani A Nani é sua amiga, cara Aí, ó Fica com a Nani aí Ó, a Nani Dá comida Ai, a Nani deu comida pra ele agora Vai entender O que você comeu? Nada É, acho que é bugado, galera No pugnace eu acho que isso não deve funcionar certinho, não Vai chover O tempo tá ficando fechado Bom Bom A gente falou que a gente precisava fazer também O transmitter Tech transmitter Ah, eu tenho que dar giving grants Beleza Precisamos do replicator primeiro Tá aí, ó Não vamos ter cristal Mais uma vez Elemente Não vamos ter Elemente a gente vai puxar Então não tem tanto problema Vamos pegar o cristalzeira Rapidão lá Pra gente fazer o replicator E depois a gente fazer o transmitter Tchau Tcharana Vai ajudar a gente a domar Os casais, galera Pra gente ir atrás dos casais certinho Beleza Oxe, olha o bichinho aqui Beleza, vamos embora Caraca, ele ficou pistolão comigo Olha lá Tá loucão de pedra Querem me dar porrada Sai daqui, doido Sai daqui, doido Bora pra casa Eita Eita, porra Tem algum bicho batendo Nos bichos dos meninos Correu Morreu Morreu Ah Cristal Vamos ter que puxar manualmente Orgânico polímero Acabou o nosso orgânico polímero Você não tem nem nada, nada, nada De orgânico Não A Aladina tem que eu tô ligado Beleza Isso aqui já é o suficiente Beleza Agora foi Só não sei onde que eu vou te colocar Vai ser aqui de fora da base mesmo Element Element Me mata de susto mesmo Cadê o elemento Transmitter Ah meu Deus O que que falta dessa vez Pelo amor de Deus Toda hora falta um negócio Vou pegar o obsidian Caraca o vídeo tá ficando gigantesco Por causa disso Não pode ficar gigantesco Preciso de orgânico polímero Eu acho Sei lá Tô precisando de muitas coisas Vocês não tem orgânico polímero Não tem Você não Nem você Nem você E você Orgânico polímero Não tem Meu Deus do céu Ferrou Cadê o trike Você tem O carna Não Espino Orgânico Não tem Mas acho que já deu Acho que era por causa da black pear Transmitter Transmitter O carna Eu preciso de orgânico polímero Não é possível Não tem mais Não tem mais Seis polímeros Falta incrível Seis polímeros Seguinte galera Eu vou encerrar Esse nosso vídeo por aqui Próximo dia a gente termina Essa construção Desse mardito negócio aí A Nani não está me ajudando Nani Com meu bichinho Ele quer passear Nani Qual foi Nani Ajuda o meu bichinho A passear Essa range é gigantesca Por que você não está ajudando ele Tem que me ajudar Nani Você custou cara Seguinte galera Então é isso aí Deixe seu like Se tiver gostado do vídeo Se você não faz Se inscreve Galerinha Valeu Falou E é nóis Temos um monstro ali Deixa o nome do monstro Nos comentários Próximo vídeo A gente vai descobrir o poder dele Provavelmente a gente vai tentar Matar um boss com ele também Então é isso aí Valeu Falou E fui E aí Tchau.